Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, eu sou o Yokai, é o vídeo de hoje de Hunter x Hunter, no mangá, eu estou no volume 20, mas eu terminei o 19, eu já até desci, com a capa do Leório, já está no arco dos Chimera Entes, não sei se você pronuncia Chimera ou Kimera, é Kimera, mas o tema desse vídeo de Hunter x Hunter é falar um pouco das inconclusões do mangá, e que são um ponto positivo na verdade, embora incômodo, Hunter x Hunter ele é um mangá dinâmico, e o Togashi ele não, necessariamente ele não termina o que ele começa, eu sei que o mangá está em yato, e que talvez não termine de fato, mas eu quero dizer que ele é acelerado em alguns pontos, e ele também sabe abandonar sagas, e deixá-las pela metade, e isso me incomoda mais o respeito, as inconclusões em Hunter x Hunter, elas são inconclusões que elas jogam a história pra frente, elas deixam a gente decepcionado, ou ao menos curioso, se tiver um guidebook ou algo do gênero, elas podem ser retomadas futuramente, podem, muitas vezes não são, porque a história segue em frente, e essas coisas que ficam em aberto, ou ao menos, não necessariamente em aberto, mas não 100%, sabe quando você termina um jogo, mas termina ele em 60% e chega no final, e os outros 40% seriam só quests a mais, abrir cenário, fazer uma missão que é meio circunstancial ali, que é tudo secundário, então, Hunter x Hunter passa exatamente isso, ele é um mangá que ele vai, no início dele é menos, ele vai dar mais devagar, ele faz o exame Hunter mais paulatinamente, detalhadamente, mas ele vai dando uns pulinhos, ele vai dando uns trancos, e a Ark Shin ele já dá uns trancos, o que que em Ark Shin ele dá uns trancos? Por exemplo, na resolução do Kurapka com a Genen Rodan, que é muito bem elaborado, mas é rápido, como ele funciona ali pra ele capturar o personagem, pra ele conseguir chantagear o Kuroro, pra conseguir fazer o Kuroro de refém, enfim, fazer o que ele faz com o Kuroro, fazer a corrente maldiçoar o Kuroro, ficar aprisionado no coração do Kuroro, alguns elementos relativos à máfia e a outras coisas secundárias ficam em aberto, ficam mais ou menos inconclusivas, mas funcionais, porque não precisa mesmo mexer nisso, muitos oponentes ali do Genen Rodan são oponentes que a gente sabe que vai aparecer depois, então dá pra trabalhar mais pra frente, mas no Gurido Islandia em especial, que é a próxima saga, é uma saga, é uma saga que ela dá um pulo, ela dá um pulo exatamente no momento onde ele vê que ele tem que terminar aquela saga, o Gwon ele tá treinando junto com o Kilua, o treinamento dele é absurdo, e iria muito longe, então ele treina só até um certo ponto, e depois ele não mostra mais, tipo ele não mostra o treinamento de materialização e de manipulação, se eu não me engano, é, acho que de manipulação e materialização ele não mostra qual o tipo de treinamento detalhado do Nen desses dois efeitos, ele mostra o intensificador, mostra mais o emissão e um pouco transformação, e desses outros, transformação não tanto também, e aí você fica curioso, como é que é o passo a passo do treinamento do Nen, como é que esse arco vai fechar? E ele não fecha, então você não sabe, isso é bom porque a história fica dinâmica e eles mandam os personagens pro que importa, que é fechar o jogo do Gwydweissman, mas mesmo aí, a finalização do jogo, como eles conseguem as cartas restantes, e como ele acelera pra ele conseguir todas as cartas pra conseguir terminar o jogo, é ruchado, é um pouco ruchado, o Gwydweissman deixa um gosto um pouco de... é fantástico, é um universo de RPG incrível, é um universo interessantíssimo, cartas extremamente legais, regras extremamente legais, que foram pouco utilizadas, as cartas foram pouco utilizadas, então ele acaba ficando nessa de... como eu falei, ele vai pra rota final e fica muita coisa secundária que não desenvolveu, e a rota final é agradável, é interessante, é bem feita, e acaba, e daí o Gwydweissman vai procurar o pai, e aí vai pro que era antes, e no que era antes eu não terminei o arco ainda, eu não lembro de tudo, tem outros arcos de treinamento, arcos extremamente interessantes, e incríveis, que levam ao desfecho do arco de Kimera Antis, que eu acho particularmente o melhor arco de Shonen que existe, e me dá um frio na espinha, ler ou ver o arco sempre, porque Kimera Antis tem uma atmosfera incrível, tem um desenvolvimento incrível, tem uma relação dos personagens ali, uma evolução dos personagens no contexto brutal, e eu acho assim, eu acho um arco maravilhoso, acho melhor que os arcos de One Piece, e até arcos de outros shonen muito famosos, como o do próprio Togashi, como o Haku Shou, que tem arcos muito bons também, ou arcos até de bons animes, como o Bleach tem um bom arco ali, o primeiro arco pelo menos, tem arcos de shonen muito bons, mas Kimera Antis eu considero como o shonen sem nem, onde ele desperta o potencial de um arco de shonen, e o desfecho é fenomenal, o desfecho é fenomenal, realmente me emociona muito, me dá um, eu fico num, assim, tipo, aquele negócio me dá mal estar, o arco de Kimera Antis ou Kimera Antis me dá mal estar, eu passo mal, lembro, ou vendo o negócio, eu passo mal, porque dá nervoso, e é um bom nervoso, quer dizer que tá me afetando muito, muito mesmo, quer dizer que eu tô preso no mangá, então, como ele foi composto, como ele é lentamente desenvolvido, eu acho o ápice do Todashi, é o arco do Kimera Antis, aí, como eu falei, e também tem uma inconclusão do Kimera Antis, a inconclusão é o poder do Kaido, o Kaido tem um poder de nove variações, nunca mostra as nove, eu não quero dar spoiler aqui, mas o Kaido se ferra, ele é heroicamente tombado, faz parte, mas, os poderes dele são muito interessantes, e não mostra, e daí tem as variações, são tantos personagens, tantos poderes, que o arco, ele não se estende, o arco, ele sabe, ele tem dinâmico, então ele é inteligente, ele não vacila nisso, e ele vai pra frente, ele vai onde tem que ir, ele termina como tem que terminar, então ele é bom, ótimo, não tem como criticar isso, mas, como eu falei, ele deixa um pouco de... podia ter o resto, então, mas é uma coisa que não faz mal, como eu falei já no início do vídeo, as inconclusões de Hunter x Hunter, conseguem ser positivas, tem animes que as inconclusões, ou as brechas, elas acabam prejudicando, mas tem anime que elas não prejudicam, se o anime souber direcionar, o principal, que é o eixo, a essência dele, as inconclusões não prejudicam muito, elas poderiam engrandecer, ou encher linguiça, e elas poderiam prejudicar o anime, se elas existissem, Hunter x Hunter já tem, pelo menos no anime, uma narrativa lenta, no Chimera Antes principalmente, então ele tem uma lentidão necessária pra introduzir você, porque o cenário é incrível, eu acho que se ficar muito mais lento, é perigoso, Dragon Balls comete esses erros, principalmente no Z, tira o impacto, o Digimon comete esse erro de ficar lento demais, e outro anime que não fica lento, que é muito dinâmico, é Fly, o Fly também, ele tem essa pegada, igualzinho a Hunter x Hunter, o Fly no caso é o Dragon Quest, Die, Die, né, Fly, mas o Dragon Quest, Die No Die, que é dinâmico, ele vai direto pro, 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 pro fim, pro fim ou pra, pro objetivo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai tendo luta, e vai tendo luta, e vai ampliando a emoção, e vai ampliando o desafio, vai ampliando a dificuldade, e isso é incrível, Hunter x Hunter segue a mesma linha, e adivinha, de quem o Togashi é fã, da franquia Dragon Quest, eu não sei se isso é influência do Dragon Quest, mas ele tem a mesma sincronia, de inconclusão, que Dragon Quest, são inconclusões, que são ricas, que deixam um gosto de suspense, um gosto de, nossa, esse cenário, ele tem algo a mais, eu nunca vou saber, e o não saber, não incomoda, tanto no fim das contas, ele incomoda, obviamente, porque a gente é chato, pra caramba, eu sou chato, pra caramba, eu gosto de saber 100% das outras coisas, mas o não saber, em Togashi, e em Dragon Quest, no caso Dragon Quest, nem é tanto não saber, é mais, se direto ao ponto mesmo, no caso de Hunter x Hunter, é não saber mesmo, a gente não tem a mínima ideia, mas não incomoda tanto, é um não saber positivo, é uma inconclusão positiva, e eu estou adorando, o arco do Chimera Aentes, relendo ele lentamente, porque eu leio devagar mesmo, em uma edição de vez em quando, uma edição aqui, uma edição ali, e os arcos de treinamento em Hunter x Hunter, são ótimos, os personagens evoluem demais, os vilões melhoram muito, conforme eles vão avançando, o próximo vilão, que é o cara do subcomandante dos Hunters, que vai substituir o Netero, entre aspas, ou eu não lembro o nome dele, Paxon, ou alguma coisa do gênero, com P, se eu não me engano é com P, ele é um dos melhores personagens, ever de Shonen, eu adoro aquele cara, Netero também, muito bom, Meru-en nem se fala, se a gente for voltar, aqui a gente fala do Rissoka, que é doente, ou Meru-en, que é incrível, então, Hunter x Hunter é foda, e mesmo nas inconclusões, a mesma coisa acontece no Meru-en, aliás, o poder no Meru-en, é surrealmente amplo, aí tem também uma coisa, que não desvenda, até hoje não desvendou, o potencial máximo do pai do vô do Killua, também tem esse também, que talvez nunca desvende, Hunter x Hunter é mais focado no Gon, então, as coisas secundárias, são instigantes, mas, elas acabam, e, é triste, mas, você fica sempre nessa, entendeu, de, o que está sendo apresentado é bom, e mesmo não sabendo tudo, está tudo bem, porque é assim que a realidade funciona, então, é mais ou menos para relatar, essa inconclusão no mangá, no anime do Hunter, que o Togashi, não sei se aprendeu, ou se é coisa dele mesmo, e, o quanto ser instigante, principalmente na saga do Gris, do Grisland, e do Chimera Entes também, mas, está no anime inteiro, está no mangá inteiro, a inconclusão, ou a não paranoia com detalhes, que poderia ser um furo, que na verdade, na prática, acaba não sendo, porque é dinâmico o suficiente, e pega na espinha dorsal o suficiente, para não ser um furo de, de percurso, de roteiro, então, a coisa fecha, a bisque fecha, até o carinha que fica nas torres celestial, a torre celestial, que é maior inconclusão, do que eles largarem a torre celestial no meio, eles vão até tal andar e falar, não vou até o final, a gente nunca soube, quem é o líder final, o chafão final da torre celestial, do arco da torre celestial, a gente não tem a mínima ideia, a gente sabe que o Rissoka, também estava lá, o que aconteceu com o Rissoka lá, ninguém sabe, então, isso é doloroso, mas é interessante, então, o Togashi tem dessa, a inconclusão em Hunter x Hunter, é muito interessante, e eu sou fanboy um pouco, então, perdão, mas é isso, acabar esse vídeo por aqui, e até um próximo vídeo de mangá, com talvez mais falando do Chimera Antis, porque Chimera Antis é, falando um pouco, né, do que aparece ali, e é isso pessoal, até mais, falows.